Doutor Paulo Branco, proctologista. Tenho esse canal de vídeo no YouTube sobre o tratamento com laser das doenças proctológicas. Espero que vocês sejam beneficiados com essas informações, feitas com muito carinho para vocês, tá bom? Um abraço. Continuando o nosso papo aqui com o doutor Paulo Branco, especialista em proctologia, conhecido como proctologista dos gays. E a gente vai falar sobre um assunto que é tabu, que é o sexo anal. Tanto nos gays quanto entre as mulheres, que muitas vezes, o senhor estava me falando em off aqui, que apenas 20% das mulheres, segundo estudos, sentem prazer no sexo anal. 20%, um quinto, 80% faz talvez por obrigação, é isso doutor? Do casamento, né? Para manter um casamento, para evitar traição. É verdade, mas a relação, a relação anal, ela é uma relação típica, realmente, mais característica do homem gay. É uma região erógena, uma região sensível, né? Os heterossexuais têm um pavor de serem manipuladas. Sim. Lembrar que o gay é desejo, essa é a diferença, né? Você pode ter excitação e estímulos e não ser gay. Não tem nada a ver o desejo. Se você gostar de uma pessoa do mesmo sexo, é que te define como gay. Mas esse estudo mostrou, realmente, que as mulheres, e a principal razão das mulheres não fazerem o sexo anal, é a dor na relação. E o que causa a dor na relação sexual anal? O que dói? Primeiro, lembrar ao passivo que ele deve ter o controle da penetração no início da relação. O ativo não está preocupado com o teu ânus. Ele está preocupado com a penetração. Então, as regras são que você tenha um bom relaxamento e uma boa lubrificação. Um bom relaxamento anal, já falei que o esfíncter leva cerca de dois a três minutos massageados para poder relaxar e você ter a penetração. E lembrar que se você não tem esse relaxamento, você expõe mais a doenças, expõe mais a traumatismos. E quem dói é o músculo que está em volta do ânus. É ele quem dói. E a musculatura que está em volta do ânus não está sob o teu controle cerebral, chamada músculo liso, que nem o coração. Você contrai o coração, não. Então, a contração dele é involuntária. Não é como um bíceps e um tríceps, é involuntária. É o trauma nele, o relaxamento nele, o massageamento nele, que vai baixar a pressão, que leva três minutos. Ele é involuntário. E aí você consegue. Se você não fizer isso, você vai traumatizar o passivo. O que aconteceu com as mulheres. A principal causa dela não fazer a relação foi dor no momento da penetração. O famoso ativo apressadinho. É o ansioso. É o ansioso. Quando você deve parar imediatamente a relação anal? Dor e sangramento. Toda vez que uma relação passiva anal tiver dor e sangramento, você para. Você está traumatizando o passivo. Exceção os sadomasoquistas. Sim. Exceção os sadomasoquistas. Exceção os praticantes do fisting. São exceções no mundo gay. Que é uma minoria. É uma minoria, mas a dor e o sangramento para, pode esperar uns dez minutos, melhorar a lubrificação. Se continuar com dor e sangramento, para, consulta um proctologista melhor. Entendi. Doutor, explica para todo mundo que está assistindo a gente o que é a chuca e como deve ser feita. É, disse eu recebi um e-mail de um paciente que ele fez uma chuca com um litro e meio de líquido. Eu falei, amigo, eu vou te falar uma coisa. De abuvela? É, eu vou te falar uma coisa. O reto, ele tem só 15 centímetros de comprimento. O pênis do brasileiro, na média, tem entre 14 e 15 centímetros. A não ser que o seu namorado, teu marido, seja um transformer, ele seja uma coisa anormal de 20, 30 centímetros, que não é a regra, a exceção. Você precisa limpar só o reto. Você não precisa limpar o intestino grosso inteiro. Porque no momento que você coloca muita água no reto, o intestino está reto e o intestino grosso. Por aspiração, o intestino grosso chupa a água toda, um litro e meio. Na hora da relação, na excitação, ele tem cólica, ele estimula a contração intestinal. É o rolo-cheque. Ele deu um banho. E era a primeira vez que ele saia com o clima. Aí acaba o clima. Primeira vez. O cara não apareceu mais, ele me falou. Entendeu? Então, fazer sempre com pouco líquido. Líquido adequado existe nas farmácias para enema. Esperar 10, 15 minutos para ir no vaso sanitário. E fazer sempre uma hora a duas horas antes da relação. Então, tem que ter todo um planejamento. Quando é tarde, às vezes me manda e-mail, eu falei uma, duas horas, o negro chegou de surpresa na casa do namorado. Então, é isso que eu queria te falar. Tem que ter um planejamento. Chegou, foi, tem um risco. É isso? Isso, exatamente. Isso foi surpresa, pegou, deu tempo. Aí já foi. Aí já foi. Aí não adianta um letro e meio, não adianta nada. Doutor, brinquedos eróticos. Quais são os riscos e quando e como devem ser usados? É impressionante. Eu todo ano tiro o corpo estranho de reto, de mulheres, de gays. É verdade. Porque a gente escuta tanta lenda urbana. Já tirei garrafa, já tirei pepino. Nossa. Esse suporte de papel higiênico é normal. O cara tem tensão para o suporte de papel higiênico se masturbe ele aspirado para o reto. Isso tem a ver com o músculo que você falou anteriormente? Não, não. Repara bem. Ele coloca o que é possível de passar pela abertura. E aí só que ele não sabe que o reto aspira tudo para dentro. Entendi. O suporte já está dentro do reto. Então não façam isso. Eu já tive um paciente que morreu por peritonite. O paciente introduziu um cabo de vassoura quebrado. Ele perfurou o colo e o intestino grosso. Eu cheguei, eu peri esse paciente, tirei, abri a barriga do paciente. Nossa. É, tirei o cabo de vassoura. Porque você não mexe. Você opera e você não sabe para onde está. Está numa horta. Você vai e fura e acabou. Morre na hora. Exatamente. Esse paciente não morreu. Mas você não mexe. Leva o salário de cirurgia, a cirurgia geral, abre e vê o que aconteceu. Aí você tira o corpo estranho. Entendeu? E brinquedos de sex shop? É, o brinquedo erótico hoje tem até com GPS. Até com detector de multa existe. Até com Waze. Até com Waze existe. Não tem como errar. Entendi. Não tem como errar. Mas brinquedo erótico sempre de silicone, sempre macio, sempre com base, uma haste na base, para evitar que ele seja aspirado. A ponta romba, simulando uma glande, nunca pontudo, nunca ponta e agudo, nunca cortante, não é? Sempre rombo, uma boa lubrificação. E não, e não de vida, brinquedo erótico. O brinquedo erótico é seu. Já tive um paciente que pegou a DST por brinquedo erótico. Sim, bactérias, vírus. Mais de dez pacientes. Então não compartilhe o brinquedo erótico. Principalmente quero chamar a atenção que os últimos cinco casos foram das lésbicas. Olha aí. Lésbicas. Olha, lésbica, guarda o teu brinquedo, ele é só teu. E quando for usar, camisinha. É, sempre, sempre, todo cuidado. Você havia falado do fistfucking. Quais são os riscos? Que eu acho uma coisa extremamente perigosa e agressiva. Qual o risco da pessoa... Eu sei que o sex shop hoje, só para vocês terem ideia, recebi um material de um sex shop que vem de um braço vibratório, que é para as pessoas que praticam o fistfucking. Quais são os riscos desse tipo de penalização? Eu já dei uma aula, uma não. Deu algumas horas sobre o fistfucking. E eu tenho sete casos de rachadura do perímetro. Eu tenho um caso recente que o paciente, eles são praticantes do fistfucking. Que é um clube que tem massageador, tem tudo. Sim. Mas eles praticam o fistfucking. E ele, primeiro, brinquedo erótico, novo satisfação sexual. Aí ele foi para o fistfing, não teve satisfação sexual. Aí tem uma academia em casa, ele pegou o ferro da academia, tirou os pesos e foi para cima do ano. Nossa! É, rachou todo o perímetro, traumatizou. Então, o fistfing, existem degraus do fistfing para quem pratica. Você vai na dilatação, você vai no brinquedo erótico, você vai até, você tem a satisfação com o fistfing. Já é uma exceção do sexo, digamos assim, entre parênteses, saudável. Sim. Já é uma exceção. Você querer praticar fistfing de cara, você vai se dar muito mal. Muito mal. O fistfing é uma exceção. Existem degraus para você chegar no fistfing. Entendeu? Então, não vai... Eu pego desses dez pacientes, quatro foram exatamente assim. Já foram de cara que não praticaram fistfing. Não faço mais. Se deu mal. Mas se deu mal. Eu li uma matéria que as DSTs estão aumentando muito no Brasil. É isso mesmo? A DST aumenta nas duas extremidades. Existem 36 milhões com pessoas, né? Só com HIV no mundo. 36 milhões. 36 milhões com HIV no mundo. No Eurocer 37,6 milhões só de HIV. Então, a DST, ela aumentou muito no Brasil nas extremidades. Ela aumentou no paciente jovem e no paciente idoso. É de 14 a 23 e acima de 50 anos, é isso? Nesse 14 a 23 aumentou porque ele sabe que não se morre de AIDS e nem você morre na aparência mais. Uma das indicações do GH, do hormônio do crescimento, que dá um corpo escultural, é no paciente HIV com consumo de massa muscular. Entendi. Então, você não tem esse problema. Eu tenho um paciente que eu vou operar, eu nem pergunto porque o protótipo dele... Doutor, eu tenho HIV. Fisicamente ele está ótimo. Ótimo. Ele vai tomar remédio, tratar... A vida toda. Mas tem já nos Estados Unidos agora a vacina com um fármaco que impede de tomar o revés todo dia. Entendi, entendi. E lembrava sempre da pílula do dia seguinte. Na relação de risco, vai para a pílula do dia seguinte. Muito importante. É o coquetel dia seguinte. Ela pode ser feita até 72 horas após a relação de risco. Ela dura 28 dias. Não lembrar, ela dura 28 dias. Não é a de eterno, não. 28 dias está protegida. Ela tem 99,5% de proteção total. Então, segredo, todo mundo já sabe, sexo seguro sempre, né, doutor? Sempre. E tem um detalhe. Para quem tem o HIV, para quem tem o HIV, a melhor maneira antes de se proteger é o preservativo. E depois da doença é o tratamento. Porque se você leva a carga viral a zero, você não transmite para ninguém a doença mais. Entendi. Mas mesmo assim, camisinha sempre, quando correu risco. Doutor Paulo, super obrigado. Tirou todas as dúvidas. Obrigado mais uma vez, Roberto, pelas informações que as pessoas possam acrescentar no dia a dia para ter uma vida saudável e sem risco. Tá bom? É isso aí. Dúvidas sempre que você tiver, consulte um especialista. Não vai ouvindo, não vai arriscando, porque sua saúde vale ouro. Doutor Paulo está aqui. Obrigado. Obrigado.